Estamos aí na semana do Dia das Crianças e eu resolvi trazer para vocês os livros que marcaram a minha infância Oi, como é que vocês estão? Nessa semana então, no dia 12 de outubro, assim como em todo ano, a gente comemora o Dia das Crianças E eu tive a chance, a sorte, o privilégio de ser uma criança com livros, né, desde neném E digamos assim, eu tinha já livros, os meus pais sempre apoiaram muito a leitura, o meu avô Então eu tive esse privilégio e eu vim mostrar para vocês então alguns desses livros que marcaram a Samanta Criança E eu espero que vocês gostem, né, quero ver aí principalmente as crianças dos anos 90, né, porque eu sou uma criança de 92, eu tenho 30 anos Então eu acho que muita gente talvez vá conseguir reconhecer alguns desses livros que eu vou mostrar hoje aqui para vocês Mas antes, claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Se você for fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, por favor, utilize o meu link É uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada mais E claro, me sigam no Instagram e no Twitter porque tem sempre coisas que eu posto lá e não posto aqui Como por exemplo, gente, no Instagram, nessa semana que passou, eu fui notada por Marcos Mion, entendeu? Ele me indicou lá no quadro que ele faz no Instagram e eu fiquei muito feliz Se por acaso você veio parar aqui por conta dessa indicação do Mion, muito obrigada, espero que você goste, né, de me acompanhar Então me sigam lá no Instagram também Bom, vamos começar assim, antes mesmo de eu nascer É antes mesmo do meu irmão nascer, quando meu pai e minha mãe se casaram E o meu pai comprou uma coleção de livros que o meu avô tinha comprado e aí ele decidiu comprar também Que é essa coleção aqui Então você que é criança dos anos 80, Fox, também talvez conheça Essa aqui é a coleção Joinha E eu tenho todas elas aqui, vou mostrar pra vocês Gente, eu lembro que eu amava muito Assim, eu tenho muitas recordações, né, de criança com essa coleção Principalmente a história da Caixinhos Dourado Mas enfim, vou mostrar aqui uma a uma pra vocês rapidinho Então, começando aí com o Patinho Feio, eu adorava essa também E, gente, a capa, ela é aquela que muda de cena, sabe? Super avançada Olhando assim agora, na verdade, eu acho que eles montavam os cenários e tiravam fotos pra fazer Não é uma coisa tipo ilustração, assim, não sei Vamos ver Tinha também Joãozinho e o Pé de Fechão Ah, aqui atrás diz assim, ó Essa coleção reúne as histórias preferidas pelas crianças bem pequenas Histórias que as crianças gostam de ouvir muitas e muitas vezes Sempre com o mesmo encanto As ilustrações, ah, multicoloridas Com bonecos que parecem de verdade São outra fonte de atração permanente para as crianças Olha aí, ó Se eu tivesse lido antes, eu não teria ficado com essa dúvida Todos os volumes da coleção Joinha são impressos em cartão especial E são praticamente indestrutíveis Capazes de resistir a muitos anos de maduzeio Realmente Deixa eu ver se tem a data aqui, gente Ó, a tradução é de Maria Mazete Ilustrações de Tadasu Izawa e Shigemi Ijikata 1968, as ilustrações Impresso por Zokeishi Publications Ltd Direito da tradição reservada pela distribuidora Record de serviços de imprensa Olha a recorde aí, ó Mas não diz assim exatamente Que ano, de que ano que foi esta publicação É verdade, gente, é da recorde Agora que eu vi, nossa, que perdida Olha aí, ó, recorde sempre fazendo parte da minha vida Editora Re, foram os primeiros livros que eu tive E a primeira parceria aqui do canal que eu tive Editora Record Aí temos aí o Gato de Botas Também A Bela Anormecida Que engraçado, né? Ainda tô assim meio chocada com essas ilustrações Que parecem bonecos de verdade Os Três Porquinhos Amava Os Três Porquinhos Os Três Gatinhos Ai, gente, eu lembro disso aqui Das Uvinha do Gato Eu lembro disso Olha isso aqui Que coisa fofinha Ai, ao mesmo tempo tem uns que são meio bizarros Pinóquio O Pinóquio sempre é uma história meio triste Meio, sei lá Nunca foi uma história preferida, viu? Confesso Cinderela Amo Cinderela Cinderela Tínhamos também histórias de... Nossa, essa aqui eu lembro também De ser lida bastante pra mim Que eu gostava dessa também Gostava João e Maria Clássico, né? Que horas são? Ai, essa aqui, gente Essa também eu adorava Olha aí, a pessoa Eu risquei, gente Ô, meu Deus Será que foi? Eu fui meu irmão Aquelas, né? Que teriam botar a culpa nele Que horas são? É hora de acordar Robertinho ainda está com sono Mas o sol já levantou E espia para a terra com a cara de fogo Lá no leste, bem na linha do horizonte São sete horas da manhã Sim, olha aí a poeira É um reflexo, né, gente Se a gente tirar as coisas De caixa, de armário Muito antigo Mas é isso Superou anos Mesmo dando rinite Branca de neve Sete anões Chapeuzinho vermelho Os três ursos Essa aqui, gente Eu amava essa história Amava A Castinhos Dourado Ai, adorava mesmo Sério Essa eu lia muito A Galinha Ruiva Que engraçado, né? A Galinha Ruiva Essa aqui Eu tenho lembranças Mas eu não sei do que é a história Assim, tipo Eu lembro das ilustrações E tudo mais Mas não lembro Do que se falava A Galinha Ruiva E o Coelhinho Pedrinho Olha aí Que coisa fofa Então, gente Tudo começou Com Esses livros Que, como eu disse Meu pai comprou Antes mesmo de ter filhos Tá? E aí foi o meu primeiro Provavelmente O meu primeiro contato Com essas histórias Bom, e se você é criança Primeiramente Feliz Dia das Crianças E se você é mais jovem Não sei se você sabe Mas antigamente As pessoas, né? Passavam de porta em porta Vendendo livros E aí a minha mãe Né? E o meu avô Sempre compravam pra mim Então, tenho aqui, gente Este aqui Que é o tesouro dos contos De Hans Christian Andersen Que é a Pequena Sereia, né? Dele Que é bizarríssimo, né? O conto original E dessa caixinha aqui Vinha o patinho feio A Pequena Sereia As roupas novas do imperador Os cisnes selvagens E o soldadinho de chumbo E, pasmem mais Ela toca Música até hoje Vocês estão ouvindo, gente? A música? Vou botar perto aqui Pra vocês verem, né? O tanto que eu cuido disso Então, vou mostrar também Pra vocês Eu adorava porque a capa É amor fadada Sabe? Aquelas capas fofinhas Então, aí tinha aí, ó O patinho feio Deixa eu ver aqui Impresso na China Isso, olha aí O patinho feio Deixa eu ver se tem alguma informação De ilustrações Projeto gráfico Zap Adaptação da história Jane Burley 1996 Esse aqui Então, essa é a coleção De 1996 Isso Aí, então O patinho feio Os cisnes selvagens As roupas novas Do imperador O soldadinho de chumbo E, claro A pequena sereia E aí, vinham esses Livrinhos Na caixa Porém Não eram apenas Só a música Porém, tinha uma outra Caixa Além dessa Que era dos Irmãos Cruins Aquele ali era do Hans, né? E aqui Temos Irmãos Cruins Esse aqui já não toca mais música Eu não sei se tocava antes Na real Porque não Não tem o som aqui Não tem um negócio Que sai só um pouquinho na outra Aí, esse aqui A gente tem No mesmo esquema As capinhas Almofadadas E aí tinha O afeto sem palente Aí, Rapuzel O Príncipe Sapo Amava Amava O Príncipe Sapo Nossa Agora que eu tô vendo Que eu acho que era a minha favorita Amava o Príncipe Sapo A Branca de Neve E o Rupel Skin Skin Então, essa é a coleção Da caixinha Dos irmãos Cream E as caixinhas Não pararam por aí, tá? Tinham outras também Que era Do O Sr. Poof E a sua caixinha de histórias Que daí são menorzinhas E da Disney, né? Ó Dumbo e Companhia Os clássicos da Disney Então, vamos lá Vamos ver Primeiro a do Poo Também vim aí, ó Com essas Edições Almofadadas Que eu amava Adoro livros assim até hoje Na verdade Aquele da Baby Jane Da Dark Side Books É assim Então, vamos ver Se aqui tem alguma informação Não, aqui não tem Porque, ah, tem Tem atrás Tem atrás 1999 já Nesses aqui É isso Tradução Francine Iverson Produzido pela Thermon Publications Em Montreal, Canadá Impresso na China Então, a gente tem A história dos dois tigres Bisonho perde o rabo outra vez Eu amava essa Amava Bisonho Leitão está gripado Leitão, coitado, né? E o Mistério da Primavera Então, esses quatro Livrinhos fofinhos Do Ursinho Poo E o outro, então Da Disney Tinha Vamos lá O Patinho Feio novamente, né? Aí, o Dumbo Dumbinho Também Ai, tão triste o início O Ratinho do Campo E o Rei Leão, né, gente? Clássico dos clássicos Do clássicos Não podia faltar Na coleção O Rei Leão Então, é isso Mais quatro Livrinhos fofinhos Em caixinha Agora, vamos pra uma outra caixa Que é um pouco diferente Adorava Adorava essas coisas de maleta Sabe? Eu tinha Esse apego E aí, esse Era assim, ó Do Ursinho Poof Também Um Amor Ursinho Poof Seus Amigos, ó Vamos abrir Fazer um almoço E vinha também Quatro livros Esses aqui já eram maiores E tal Primeiro O Ursinho Poof E Seus Amigos O Monstro da Floresta Esse aqui é muito fofo Muito fofinho É tudo muito fofinho, gente Vou repetir isso 300 vezes Aí A Surpresa do Corujão A Grande Aventura de Guru Uma História de Pescador Ó, meu Deus Que história de pescador Ai, meu Deus O ursinho é fofo demais Já dá pro máximo Minha baleta do ursinho fofo E aí, teve um lanço Uma vez De uns livros assim Que vocês vão entender Calma aí Aqui, olha Olha o tamanho disso, gente Vila Feliz Aí você abria Você abre, né? Aqui Assim E assim Aí tem toda uma vila E tem estação da Vila Feliz Aí tem, ó O trem da Vila Feliz Escavadeira O restaurante O veterinário O salão de beleza Os bombeiros O mercado do leitão Enquanto É toda uma vila E o que que acontecia? Eu tenho uma prima Que é uns Três, quatro anos Mais velho que eu E a gente ainda Cantava A gente lia Porque são Coisas bem pequenininhas E tinha também pra colorir Né? Junta aqui Eu pintava Ah, porque vinha giz de cera Eu acho Vinha Ah, tá aqui, gente Olha lá Giz de cera A pessoa Quando ela é cuidadosa Ou quando ela não quer Que as coisas acabem As coisas duram muito Então é isso Eu tinha isso aqui Pra pintar Os negocinhos Que vinha junto Né? Então Eram só umas Frasezinhas Ó De um lado Na historinha Com pequenas frases E do outro Então Um negocinho Pra você pintar E aí Eu e a minha prima A gente fazia músicas Com Por exemplo Piuí, piuí Lá vem o trem Devagarzinho Eu vou também E vamos todos Logo embora Que esse trem Já está na hora Porque é rima Se não quiser Um bom feijão Café com pão Café com pão Quem vai de noite Quer descansar Tem cama boa pra deitar É tão bonita a paisagem Venha conosco Boa viagem É tudo rimado Então a gente o que? Fazia músicas, né? Como vocês podem ver aí Temos toda uma vila Temos raposa voadora Gatinho pescadores E é isso E nesse mesmo esquema Tinha um outro Ah, gente É da Turmont também Que é a mesma empresa Eu acho Aquela empresa Ganadense, não é? É, de Montreal Olha aí, ó Impresso na China também Em 1997 Esse aqui E aí no mesmo esquema Tinha esse outro Que era a maleta Uma viagem ao redor do mundo Esse aqui Já é Foi importado pela mesma Do Brasil ali Que é a Origins Gest Orient Gest Do Brasil Mas de 1997 também E aí era essa maleta Que também a gente abria No mesmo esquema Ó Os livrinhos Que eu colocava dentro Nesse suportezinho, né? Ó Tinha um suporte aqui Que eu não tô enxergando Aqui Pra colocar de volta Só que esse aqui Não vinha lápis de cor Lápis de giz Nada E eu também fazia Junto com a minha prima Essas buscas Entendeu? Vamos pra onde? Uma viagem em Europa Uma viagem em América África Ásia Austrália Aos polos Vamos viajar ao redor do mundo E uma viagem pela estrada Uma viagem de avião Como viajar Uma viagem de trem Uma viagem de navio Todos eles foram escritos Pelo Tony Wolf Vamos viajar aqui pela Europa Vamos ver Estamos em um mercado de rua Na África do Norte Olha que preciosidades Porém, Tom está em dúvida No grande rio egípcio O Nilo pode se viajar em navios Chamados gaiolas Olha aqueles templos antigos, Tom Tom, pergunte ao condutor de camelos Onde ficam as pirâmides Na florestas africanas Os vilarejos são feitos de cabanas Cuidado para não cair no rio Ele está infestado de crocodilos Diz Tom Olha a paisagem, Tom Estamos sobrevoando as cataratas Victoria A África está cheia de animais De todas as espécies Pai, aqui neste lugar Dá para tirar uma fotografia Maravilhosa Ligue os pontos E descubra o desenho que aparece Ah, esse aqui tinha atividade atrás Não liguei os pontos E é isso, gente Bom, e aí tiveram dois Que foram assim Os meus favoritos da vida Os favoritos da Samanta Criança Com certeza Eram esses dois O primeiro que eu ganhei deles Foi Esse aqui eu acho que muita gente Vai reconhecer Que é Um tesouro de contos de fadas Este dos clássicos Que vinha o quê? As roupas novas do Imperador Rapo X O Gato de Botas O Branco de Neve Tinha a Princesa e a Revilha Que eu amava Eu amava E eu tenho muita lembrança Assim do meu avô Lendo para mim Depois do almoço Aqui em casa Que ele trabalhava Na empresa da família também E aí Depois do almoço A gente almoçava Todo mundo junto E depois ele lia para mim Essas histórias Então eu tenho muito Muito, muito, muito Muito carinho Por elas E a outra Que eu também sei Que muita gente vai reconhecer Eu já falei dessa aqui Eu tenho dois vídeos aqui Que eu falo da minha história Com os livros E aí Em um deles Ou nos dois Dois deles Eu não lembro direito Aparece esse livro E eu vou deixar Esses vídeos no card Aqui para vocês irem lá Ver depois, tá? A minha vida de leitor E tudo mais E o outro é Os clássicos da Disney, né? Os clássicos favoritos De todos os tempos Gente, isso aqui Era de uma preciosidade Porque eu já estava naquela fase De que eu amava a Disney Amava muito E aí, para mim Era tudo maravilhoso Assim, sabe? Conseguir ver essas imagens E as histórias Eu tinha tudo na minha mão Sério, era assim Perfeito Bom, deixa eu ver até De que ano Que são esses aqui O clássico favorito De todos os tempos De 1998 Importado pela mesma empresa Que é aquela Orion Jest Que eu já falei aqui antes E o Tesouro de Contos de Fadas Ilustrações de Anne Claude Martin E, ó Ele teve diversas edições Em língua francesa Pelo que eu entendi aqui A primeira é de 1987 De língua francesa Daí, em 1994 Foi em língua americana E aí, depois Veio pra cá, certo, né? Então, é isso Amava, gente Sério Eles continuaram comigo Por muito tempo, assim O carinho O apego, sabe? Então... Enfim Me fizeram quem eu sou hoje Realmente Não, não me fizeram quem eu sou hoje, né? Mas vocês entenderam O que eu quis dizer Bom, e aí teve uma época Que também surgiu Essa coleção De animais Eu achava, assim Muito inovador Esses recortes Sabe? Na lateral aqui Esse, por exemplo É de cavalos e pôneis Na ponta de seus dedos E aí você aprendia sobre Eu achava, assim Nossa, genial Esse recorte Essas ilustrações Belíssimas Ó E tinha todos os tamanhos Formas e tipos E assim vinha Aí tinha esse, então, né? Do cavalo Aí teve Animais da Fazenda Amava Animais da Fazenda Ó Aí temos aqui A vaquinha O porquinho Os gansos A lagoa Patinho E tudo mais No pasto E no trabalho Aí tinha, claro Dos cães E cãezinhos E aí Temos aí uns cães Olha aí, gente Começando por ele E aí, claro Que a minha preferida Era Poodle Até porque depois Eu tinha uma Poodle Que ano que é isso? 1996 E tinha o dos gatinhos Também, né? Gatos e gatinhos Na ponta de seus dedos Escrito por Mark Gave E ilustrado por Susan David Tem até daí Os felinos Mas, né? Ó Os gatos selvagens Tem até eles Enfim, né? A pessoa que já tava Naquele negócio de aprendizado De aprender sobre Nessa onda Já de aprender sobre Começando a crescer Um pouquinho mais Né? Tornando uma criança Intelectual Só que não Mas, enfim Teve a época aí Em que eu tinha acesso A revista Recreio Existe a revista Recreio Hoje em dia, gente? Talvez exista o Recreio Mas não a revista Será que existe ainda? Não sei E a Recreio Tinha muito isso, né? De trazer coisas Para as crianças Terem vontade de aprender Então eu já tava na escola Tava, sei lá, já Não sei se já tava Perto da quinta série A Recreio fez uma coleção Que é de olho no mundo E aí, gente Eu tenho essa coleção Até hoje Eu tenho apego Também por essa coleção E eu lembro que, ó Eu vou falar pra vocês Que ele não tem ordem Tá bagunçado Eu vou falar sobre O que que tinha Dinossauros Bandeirantes Viagens espaciais O poder da comunicação Espécies ameaçadas Folclore Mata Atlântica Os índios do Brasil Descobrimento do Brasil Tiradentes Pantanal A Força da Natureza Futebol Invenções Cidadãos do Mundo Amazônia Olimpíadas Mês de Transporte E Mistérios do Mar O meu favorito Sabe o que eu quero? A Força da Natureza Gente, eu adorava Vídeos e coisas sobre Furacões E vulcões Gente, e é isso Então esse aqui Era o meu favorito Eu lembro que na época Aparecia, ó Vucões, Furacões e Terremotos Era o meu favorito E eu lembro que na época Eu achava gigante, sabe? Era tanta coisa pra ler Sobre isso E agora eu vendo Aqui a coleção de gente É minúsculo É minúsculo Mas eu achava, olha Incrível E tinha essas partes Assim, ó Que eu achava também Tudo que era diferente Na parte de diagramação Eu gostava E aí é esse Esse aqui eu lembro assim Também de De lê-lo De lê-lo muito Li tudo, não, né? Como sempre a gente coleciona Mas não leio tudo Mas esse aqui Era com certeza O meu favorito Esse e o espacial também Viagens espaciais Adorava também Então os livros Que ensinavam algo Às vezes errado Provavelmente Descobrimento do Brasil Com certeza tá errado Deve ter falado Quem é quem que descobriu o Brasil Não é mesmo? Deve tá tudo errado Mas É isso Essa coleção aqui Também fez Bastante parte aí Da minha adolescência Adolescência não, né? Ainda que eu era criança Deixa eu ver que ano Que foi isso Aqui, 2000 Anos 2000 É isso Então Essa aqui Foi a coleção Tem alguns que eu não consegui trazer Aqui porque O que aconteceu? A gente fez uma reforma Na estante da sala Então a gente tirou tudo Que tinha lá Colocou em saco Em caixa E aí falta uma coisa Pra terminar a estante nova Pra gente ver O que vai ser doado E o que vai permanecer Então tem coisas Que eu não consegui achar No meio dessas cartas E desses sacos Entendeu? E um deles foi Um livro Daquela coleção Salve-se quem puder Mas eu lia Eu tinha um Que era do meu irmão Mas eu lia realmente mais Na biblioteca da escola E eu amava Porque dava pra ler E tinha enigmas Pra você descobrir Eu lembro que o primeiro mesmo Que eu li Não foi nem o que tinha Aqui do meu irmão Que era Em busca do tempo perdido Eu acho O primeiro que eu li na escola Foi o dos dinossauros E eu achava incrível Fascinante Amei muito E aí na escola Sempre tinha Livros que você precisava ler Pra depois resenhar Eu tinha pavor disso E olha o que eu faço hoje E eu lembro muito Do Botão Grenar O Botão Grenar É de uma escritora Aqui de Florianópolis Eu já mostrei Nesse outro vídeo Em como que eu me tornei Eleitora Tá aqui no card E eu amo Esse livro Amava Porque se passava De uma escritora Aqui de Florianópolis E se passava A história aqui em Florianópolis E já tinha um mistériozinho E porque a menina Achou esse botão Grenar E tinha que descobrir De onde que veio E tudo mais Eu gostei bastante Na época Tinha um também Que era o Segredo Da Casa Amarela Que também já tinha Esse mistério Então Eu tenho eles Mas como eu disse Realmente eu não sei Onde eles estão Então foram livros Que fizeram bastante parte Da minha vida E aí depois Começou já Mais que a adolescência E enfim Mas esses assim Que eu trouxe Realmente foram os que Me marcaram mais E a gente tá falando Mais da infância mesmo Não da questão Da pré-adolescência Porque daí pra adolescência A gente já entra Em Mac Cable De Harry Potter E tudo mais Então Esses foram os que Me marcaram bastante Que eu tenho muito carinho Até hoje E eu quero saber de vocês Qual livro Que marcou a infância de vocês Quais livros Que vocês lembram De acompanhar vocês Durante essa fase da vida E eu espero Claro que vocês tenham gostado Desse vídeo Mostrando um pouquinho Da Samanta Criança Pra vocês Da Samanta Criança Leitora E é isso gente Eu quero agradecer Ao pessoal lá do Catarse Obrigada Seus lindos Por me acompanharem E me apoiarem Lembrando que se você quiser Fazer parte de um clube Do livro maravilhoso Entra aí no Catarse.meibar Samanta Belete O link tá sempre aqui Na descrição É um clube do livro Que tem encontro Com autores Então se eu fosse você Se juntava a gente É uma comunidade linda Perfeita Eu amo muito E claro agradeço Agradeço a todos Vocês que assistiram Esse vídeo até o final E você criança Que tá aí assistindo Também esse vídeo Um abraço Aproveite muito Essa fase da vida Porque eu me tornei Realmente aquela pessoa Que diz que você Vai sentir sim falta Né? Dessa fase Da infância Então aproveite muito Não queira crescer Não queira adiantar as coisas Porque ser adulto É muito mais difícil Tá bom? Então um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau